Ok, estamos ao vivo agora, dando início à live da Bessolar, para debater como foi essa nossa intensa semana em Brasília, no Congresso Nacional. Sejam todos muito bem-vindos, já começo aqui desejando boa noite para aqueles que estão conosco. Peço aqui desculpas a vocês por a gente não ter conseguido fazer essa live um pouco mais cedo, normalmente as nossas lives são às 18h, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar a live agora às 20h, estamos já com 40 pessoas online. E a ideia hoje é contar um pouco para vocês como foi essa semana intensa, que ainda não acabou, tem mais coisa aí no caminho, de atividades em Brasília, no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, junto ao Senado, nós tivemos várias ações que aconteceram, muitas audiências públicas, os setores estevem mobilizados, a gente viu aí muitos empresários por conta própria indo conversar com parlamentares, deputados, senadores, explicar para eles o que estava acontecendo nesse momento. Então a ideia aqui é para a gente poder discutir. André, seja bem-vindo. André Motoka, obrigado aí pelas palavras. Um privilégio poder trabalhar aí pelo setor, por todos vocês. Contem sempre com a gente aqui. Fundamental a gente contar com a energia e o apoio de vocês. Bem-vindo, Lucas de Melo. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal da GDG aí também, Thiago Lipo. Muito bem, pessoal. Que horas são? Vamos dar pelo menos dois minutinhos, pessoal, a entrar. Estamos aqui já com agora 75 pessoas. Chamem seus amigos, seus colegas, seus sócios aí para assistirem conosco. Seja bem-vindo, Rafa, Propósito. Quem mais? Quem entrou? Verônica, Verônica Dantas. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Justamente, Vitor, a ideia hoje é falar sobre qual foi o sentimento depois dessa semana intensa de não só reuniões, mas, acima de tudo, audiência pública. Obrigado, Gabriela. Conta com a gente. Estamos aqui para apoiar vocês. Vamos lá. Vou começar contando para vocês um pouquinho a loucura que foi. Então, pessoal, imaginem. A gente teve aí uma semana de muito engajamento com os parlamentares. Eles se sensibilizando. E eu vou mostrar para vocês alguns dos depoimentos que eles trouxeram ao longo dessas audiências públicas que aconteceram. Mas eu queria começar falando um pouco sobre o meu sentimento mesmo. Então, a gente vai ter essa live por mais ou menos uns 25 minutos. Mandem as suas perguntas, tá? Vou responder as perguntas aqui de vocês também. E vamos começar falando um pouquinho do sentimento. Pessoal, eu fiquei realmente impressionado. Fiquei surpreso com o que aconteceu essa semana. A gente teve aí um forte engajamento dos parlamentares. Tivemos aí intensas audiências públicas, participação da Bessolar. Eu estive diretamente participando em mais de 10 horas de audiências públicas. Foram duas audiências públicas na quarta-feira, no dia de ontem. Hoje, o nosso conselheiro e coordenador do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída, Rodrigo Marcolino, também esteve no Senado e em audiência pública. Eu estive ontem na Câmara dos Deputados, primeiro, e no Senado. Ante ontem, eu também estive em audiência pública na Câmara dos Deputados. Então, foram várias comissões. Vamos lá. Qual é o sentimento que a gente tem nesse momento? Primeiro, impressionante perceber como o Congresso Nacional está do lado da energia solar fotovoltaica e da geração distribuída solar fotovoltaica. Isso aí, pessoal. Mandem seus coraçõezinhos. Bom a gente ver aí o pessoal se engajando. Seja bem-vindo, Ricardo Firpo. Rafael da Master Solar. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, Rafael. Aparece aqui na sede da Bessolar um dia desses. Pessoal, a receptividade dos parlamentares foi absolutamente energizante. Incrível. A gente teve a construção de uma praticamente unanimidade entre os parlamentares por conta dessa situação de mudança de regra abrupta que foi divulgada para a energia solar fotovoltaica. Nós tivemos, efetivamente, como alguns dos próprios deputados falaram, uma sensação dos deputados de certo inconformismo. Os deputados mencionaram, vários deles, que queriam estar discutindo nesse momento incentivos, programas para ajudar o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Brasil pela sua importância. É isso mesmo, Adriel, Adriel César. A nossa voz está sendo ouvida. E foi fortemente ouvida. A gente percebeu isso essa semana no Congresso Nacional. Nós tivemos o seguinte, deputados dizendo que achavam que o momento era um momento inapropriado para mudanças de regras. Vários deles reconhecendo que hoje a energia solar fotovoltaica está dando seus primeiros passos, é pequenininha, está começando o seu desenvolvimento. Com certeza, Tiago, não só solar e fotovoltaica, as outras fontes renováveis também precisam de ajuda. Geração distribuída a partir de fontes renováveis não pode ter retrocesso, não é só solar, são todas as fontes unidas. E a voz de todos nós juntos vai ajudar a gente a avançar positivamente nesse processo. Muito bem, então assim, só no dia ontem, né? Que dia foi ontem? Dia 20 e 30. Só no dia 30, ontem, tivemos aí 10 horas de audiência pública. Eu estive na audiência no período da manhã, que foi na Comissão de Minas e Energia, 5 horas sem parar, com perguntas, com comentários dos deputados, com as apresentações. O que aconteceu lá? A gente viu primeiro essa sensação de todos, de que se construiu um movimento suprapartidário em defesa da energia solar fotovoltaica. Os deputados indignados aí com essa proposta de mudanças, né? Então, uma sensibilidade muito grande. E isso mostra que apesar da gente ter começado, logo depois do dia 15 de outubro, quando foi anunciada pela ANEEL a abertura da consulta pública 25, começado aí com uma sensação muito ruim, como vocês que participaram das lives anteriores puderam ver, o que a gente viu nesse momento é uma sensação diferente. Eu diria que a gente saiu essa semana fortalecidos desse diálogo com o Congresso Nacional, dessa mobilização que foi feita pelas empresas diretamente. O Pitágoras aí está mencionando, bem-vindo Pitágoras, mais de 100 empresas já na cidade de Palmas, no estado de Tocantins, que tem o belíssimo programa Palmas Solar, do qual a B Solar participou no desenvolvimento. Então, é ótimo ver que esse trabalho está avançando em Palmas. E é isso no Brasil inteiro. Hoje, para vocês terem uma ideia, 70% dos municípios brasileiros já tem geração distribuída solar fotovoltaica. Então, esse tema é um tema de interesse da sociedade. As pessoas estão mobilizando os seus deputados, os seus senadores, por conta própria, para pedir para eles apoio para o avanço da energia solar fotovoltaica no Brasil. Então, nós tivemos com isso vários deputados que mencionaram que não era um bom momento para se fazer uma mudança de regra desse tipo. Muitos deles falando, fazendo uso dos próprios dados e informações que a B Solar havia apresentado nas audiências públicas, mostrando os cases internacionais, como a Califórnia, que só começou a mudar as regras depois de mais ou menos 5% de penetração na matriz. começando a ver aí que os números brasileiros são muito pequenos perto de outros países que já estão desenvolvidos, como é o caso de Austrália, Estados Unidos, que já passaram de 2 milhões de sistemas solares fotovoltaicos, ou então China, Alemanha, que já passaram de 1 milhão de sistemas solares fotovoltaicos. O próprio Japão, imagina pessoal, o Japão já tem mais de 2 milhões de sistemas fotovoltaicos nos seus telhados, e o Japão é uma ilha minúscula com praticamente nada de sol comparado com o Brasil, é a metade da nossa irradiação. Então, mexer nas regras nesse momento seria muito prejudicial. E essa pressão do Congresso, dos parlamentares cobrando a ANEEL, a gente percebe que a ANEEL está se mostrando sensível. Olha que dado importante. A ANEEL e o diretor Rodrigo Limpe, que participou da reunião que eu estive ontem na Comissão de Minas e Energia, uma comissão pela qual passaram 55 deputados, pessoal, é um décimo do Congresso Nacional, esteve presente na Comissão de Minas e Energia para defender a energia solar fotovoltaica e mencionar que agora era o momento dessa fonte se desenvolver e crescer. incrível, fantástico a gente ver essa sensibilidade do Congresso Nacional. Para a gente não dizer que foi uma unanimidade completa, um ou dois deputados ali mencionaram, disseram que ainda precisavam se informar mais sobre os temas, que era preciso avaliar essa questão mais a fundo, mas a vasta maioria das pessoas já estava informada pela base, comentada, e trouxeram essa posição. Então, pessoal, aqui está começando a dar opiniões sobre ideias de possibilidade de gatilho, sobre debater esse tema. Então, eu vou começar a pegar aqui algumas das perguntas que a gente recebeu e fiquem à vontade para mandar mais, que a Natália do nosso Departamento de Comunicação, Natália Buzeto, está ajudando a gente aqui a pegar essas perguntas. Já aproveito para agradecer a Natália e o Elérico da nossa área de TI aqui da Bessolar, que estão ajudando a gente com esse trabalho. Então, vamos lá, pessoal, além das perguntas de vocês. Como os deputados podem se envolver nesse processo decisório da revisão? Bom, primeiro ponto, os deputados diretamente, eles não participam da votação, né, que é feita na Agência Nacional de Energia Elétrica. Nem por isso eles ficam de fora desse processo. A gente está vendo vários deputados chamarem a ANEEL, chamarem a própria Bessolar, chamarem o Ministério de Minas e Energia para o debate, para ouvirem as partes, para se informarem. Eles estão muitas vezes fazendo seus posicionamentos, mobilizando também as suas lideranças partidárias e tivemos oito lideranças partidárias, olha que coisa impressionante, foram 55 deputados e oito partidos representados nessa audiência pública de ontem pela manhã, se posicionando a favor da energia solar fotovoltaica e contra mudanças abruptas de regra que não levem em consideração os benefícios que a geração distribuída tem a agregar. Então, os deputados já estão se mobilizando e podem se mobilizar mais, ajudando a gente a construir esse movimento em favor da energia solar fotovoltaica, né, e levando em consideração todos os seus benefícios de forma justa nesse processo. Os deputados também podem ajudar sensibilizando o executivo, vários deputados têm canal com ministros, têm canal com secretários, têm canal com a presidência, com a Casa Civil, e podem ajudar a sensibilizar o nosso poder executivo para que eles entendam o que está acontecendo agora e para que eles também apoiem um processo positivo para o avanço desse momento que a gente tem da geração distribuída. É importante dizer que o diretor-geral, desculpe, que o diretor da ANEL, Rodrigo Limpe, que é o diretor relator desse processo, ele fez comentários importantes ao longo dessa audiência pública. Ele falou, por exemplo, talvez as propostas apresentadas pela ANEL nas suas notas técnicas da consulta pública 025-2019, não estejam considerando efetivamente todos os benefícios da geração distribuída. Olha que sinal importante. É um sinal de abertura ao diálogo, né, um sinal mostrando que eles, inclusive ele falou isso várias vezes, vale a pena quem ainda não assistiu à audiência pública. Durante a audiência pública ele disse, a ANEL não é dona da verdade, nós estamos abertos e dispostos a ouvir o mercado, ouvir o Congresso e discutir com o setor. São boas sinalizações, e aí eu diria, inclusive, são sinalizações positivas, que só foram possíveis graças a esse calor que a gente viu que o Congresso trouxe para o debate, mostrando que a sociedade brasileira está atenta a esse processo que está acontecendo em âmbito regulatório na Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito bem. Deixa eu dar uma complementada aqui com outros pontos. Quem instalar antes da mudança terá os 25 anos garantidos? A gente só vai ter uma resposta para esse processo, pessoal, quando houver de fato um anúncio claro da ANEL. Alguém aqui já falou de notícias da Globo que saíram aí na mídia. Então, efetivamente, está saindo notícias já na mídia a respeito de uma reunião que aconteceu. E acho que é interessante o pessoal ir atrás das informações. eu vou concentrar aqui a nossa conversa de hoje nesse feeling do ontem, tá? Nesse feeling das atividades de ontem da nossa audiência pública de ontem. Então, sobre os 25 anos, a ANEL precisa dar esse sinal claro. É ela que vai ter condições de dar essa clareza e essa segurança ao mercado. Isso é absolutamente fundamental. O setor solar fotovoltaico, a gente percebe que isso é um consenso dentro do nosso setor. A gente não pode ter um sinal de insegurança jurídica. Isso seria ruim, não só para o nosso setor, mas para o Brasil como um todo. Um sinal de insegurança jurídica. Depois da ANEL já ter dito no passado que quem tivesse investido em energia solar fotovoltaica em geração distribuída teria as regras mantidas por 25 anos, a gente tem uma quebra dessa expectativa, pessoal. Pode afetar a atração de investimentos no nosso país para outras áreas da nossa economia, né? Para o nosso setor de infraestrutura, para a construção de rodovias, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, etc, etc. Então, é preciso efetivamente que a ANEL e que o governo e que o Congresso estejam atentos ao impacto que uma mudança dessas teria, uma mudança do passado. A gente não pode e não deve mudar o passado e quebrar contratos, rasgar essa segurança jurídica do setor. É possível que a alternativa zero seja mantida? Olha, a minha sensibilidade para essa pergunta é de que a gente tem que trabalhar para buscar a melhor condição possível para o setor, entendendo também que existe aí uma expectativa da ANEL, uma expectativa de algumas alas do governo, de algumas alas também do setor elétrico, de que haja alguma mudança no futuro. Aqui o pessoal da Eletec, Materiais Elétricos, faz um comentário importante. Eles falam o seguinte, não seria possível a gente manter, até atingir 5% de penetração, uma condição de alternativa zero? Essa, por exemplo, é uma ideia, a meu ver, muito positiva e muito inteligente, em que a gente possa ter, como foi feito na Califórnia, um período de transição, em que a gente mantém essa regra e passada um período de maturação maior do mercado, a gente mude para uma regra diferente. Então, essa seria uma forma da gente poder dar uma sinalização de continuidade para o mercado e para o setor, dar um espaço para que o setor consiga se adaptar a um futuro de mudança e reconheça também um espaço para que haja mudança no futuro. Isso foi feito na Califórnia, a Califórnia é um belíssimo exemplo, então é importante a gente seguir bons exemplos internacionais quando eles são cases positivos, existem também cases negativos internacionais, o que a gente não deve fazer. E esses bons exemplos internacionais, como é o caso da Califórnia, mostram para a gente que é possível você atingir uma solução que permita com que a geração distribuída continue crescendo com sustentabilidade, com competitividade, com benefício para os consumidores e com equilíbrio também para o sistema. Então, lá na Califórnia, até 5% de penetração, manteve-se a medição líquida na proporção 1 para 1, atingiu 5% de penetração, o que aconteceu na Califórnia? Mantinha a compensação 1 para 1, mas com o pagamento também de uma taxa pelo uso da rede de distribuição, equivalente a mais ou menos 2 centavos de dólar por kWh, dá mais ou menos 8 centavos de reais por kWh, que é mais ou menos 10,5% do valor da tarifa cheia do consumidor residencial ou do consumidor comercial, a tarifa é muito parecida, residencial e comercial lá na Califórnia, e dá mais ou menos uns 15% a 20% da tarifa do consumidor industrial, que é menor, só para a gente ter essa referência. Então, era um custo fixo de 2 dólares por kWh, essa foi a solução encontrada na Califórnia. Muito bem, então, não, deixa eu explicar aqui para o pessoal da Sun Life, não é um contrato que foi firmado com a B Solar, não foi nada disso, mas foi uma reunião que a gente participou junto com o ministro de Minas e Energia, quem foi o interlocutor dessa reunião e o mediador dessa reunião foi o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Paulo Skaff, veio o diretor-geral da ANEL também, e lá a gente debateu temas, colocou na mesa pontos como esse que eu mencionei da segurança jurídica, que a gente entende que não tem como ter retrocesso, e essa acho que foi a notícia que foi notificada pelo G1, falando da questão de retrocesso, então, acho que esse é um ponto importante, a gente espera que não haja esse retrocesso, vamos torcer para que esse ponto seja levado adiante, para que a gente não tenha efetivamente retrocesso. Vamos lá, aí teve uma outra pergunta, as audiências públicas vão ocorrer em nível regional? Olha, pessoal, até o momento, a sinalização que a gente tem é de uma audiência pública que vai acontecer no dia 7 de novembro, que já é semana que vem, em Brasília. O que eu gostaria de pedir para todos vocês, já estamos aí com 200 pessoas assistindo a nossa live. Pessoal, se mobilizem, estejam conosco em Brasília, tragam as suas contribuições, junto da ANEEL, mostrem a importância desse tema para o setor, e também de uma solução que seja adequada, razoável para o setor, então é muito importante que vocês se manifestem, estejam envolvidos nesse processo. É claro que a B Solar vai trabalhar duro por isso, como a gente tem trabalhado e vai continuar trabalhando, isso é fundamental. Mas é isso, o pessoal da Sofortes já falou, todos em Brasília, no dia 7 do 11, é isso mesmo, a gente precisa estar lá, a gente precisa estar engajado, envolvido, mostrando que esse tema é importante para todos nós, tá bom? É isso mesmo, André, juntos somos mais fortes, temos que estar unidos nesse processo. A maior força que a gente tem, pessoal, setor de geração distribuída, solar, fotovoltaica e as outras fontes renováveis, é a nossa união, nós somos muitos, nós somos pulverizados, distribuídos, né? E nós estamos já presentes em mais de 70 municípios do Brasil, então a gente precisa, com essa sensibilidade e com esse movimento de cada um de vocês, poder trazer as nossas propostas, adequadamente para a ANEEL, para a gente mostrar um caminho positivo para esse trabalho avançar. Natália, temos mais perguntas? Vamos lá. Qual é a posição do ministro de Minas e Energia sobre a revisão? Muito bem. Então, o que a gente percebe, primeiro, o ministro de Minas e Energia, ele é uma pessoa relativamente cautelosa, eu diria, muito sério, faz um trabalho de tudo que a gente viu até agora, muito sério, ele não é um especialista do setor elétrico propriamente dito e ele reconhece isso, mas ele tem um time de craques, de especialistas que estão com ele no Ministério de Minas e Energia e ele tem ouvido muito esses especialistas, é uma pessoa aberta a ouvir o seu time. E o que a gente percebe dele é ponderação, ele é uma pessoa que quando ele fala ele costuma trazer alguns pontos, eu já ouvi o ministro falando algumas vezes desde o seu discurso de posse, no início do ano, foi logo no comecinho do ano, dia 2 ou 3 de janeiro, se não me falha a memória, ele deu o seu discurso de posse. E o ministro sempre falou nos seus pilares, a segurança jurídica, a previsibilidade e a governança, ou governabilidade. E ele diz sempre que a segurança jurídica é um dos seus principais pilares. Então, quando o Felipe pergunta, referente à segurança jurídica, os deputados não poderiam alterar, não poderiam entrar com um projeto de lei para garantir esses 25 anos sem mudança, Felipe, projeto de lei, ele é um procedimento que a tramitação dele é meio demorada, é lenta, é complexa. Então, eu acho que é importante a gente mobilizar, sim, os parlamentares para eles estarem envolvidos no debate, acompanhando, cobrando, que haja uma resposta adequada frente aos anseios da sociedade, porque muito bem disseram alguns dos deputados ao longo das audiências públicas, o Congresso ele é o espelho da sociedade. E isso, olha pessoal, eu vi de uma forma que eu nunca tinha visto antes, eu não conhecia essa sensibilidade toda que a gente viu do Congresso acontecendo essa semana. Então, a gente percebe que quando as pessoas mobilizam, e essa mobilização é ampla como foi, o Congresso responde e reage à altura. E o Congresso mostrou para a ANEEL e para a sociedade que ele foi sensibilizado nesse processo. Isso precisa, a gente precisa entender que essa sensibilização dos parlamentares foi um processo importante que aconteceu. Muito bem. Então, assim, fiquei muito positivamente impressionado. com tudo isso que aconteceu. Gostaria de comentar também alguns dos pontos que foram trazidos aqui pelos deputados, preocupados com questões como desenvolvimento sustentável, reconhecendo a importância da proposta que foi apresentada, uma proposta 5, alternativa 5. É uma alternativa que chega até menos... Ó, está travando, o pessoal está dizendo que está travando. Não? Está ok. Então, pessoal, quem está travando aí, acho que o problema talvez seja do lado daí. Parece que aqui está funcionando direitinho. Voltou. Ok. Algumas pessoas caíram, eu acho. Zé, o João Souza, ele fez um comentário que foi também a minha surpresa. Quando vocês já viram o Congresso, complexo como ele é, com tantas visões diferentes como ele é, com tantas visões políticas diferentes como ele é, entrar em acordo com algum tema. Isso é praticamente... não se vê. E a gente viu isso para a energia solar fotovoltaica. totalmente... Eles ficaram totalmente alinhados ali, os deputados, de uma forma geral, e os partidos, não só os deputados, de uma forma geral, de que esse tema, da forma como ele estava avançando, ele estava avançando de um jeito não positivo para a sociedade. Essa foi uma mensagem forte que o Congresso deu. E no Senado, para quem acompanhou a audiência de hoje do Senado e a de ontem, teve uma outra ontem no Senado que não era exatamente esse tema, mas no Senado a gente também percebeu isso. Pessoal, eu, por exemplo, fiquei ontem 10 horas em audiência pública. Saí de uma, atradei entrevista, já entrei atrasado na outra, comer que é bom, nada, nem almoçar, quase não consegui jantar também, foi só um salgado ali no aeroporto para não perder o voo correndo. Mas é importante a gente ver como esse trabalho deu resultado. Eu queria agradecer muito todos vocês, inclusive, todas as pessoas que se manifestaram, que demonstraram apoio para a BESOLAR, para o trabalho que a gente tem feito, de poder levar informação de qualidade, de forma técnica, para os parlamentares, para que eles conheçam esse tema mais a fundo, para que eles possam, presenciando essas manifestações da sociedade se posicionar e para que eles possam também cobrar providências por parte da ANEEL. O que mais? Temos alguma pergunta final aqui para a gente encerrar, porque já demos praticamente 27 minutos. Pessoal, quem tiver uma última pergunta aí, mandem, vou deixar a Natália escolher uma última aí para a gente finalizar. A, tem ali a ANSOLUÇÕES, regra 5, gente, alternativa 5, inviável, inviável porque a alternativa 5 ela desconsidera todo e qualquer benefício que a geração distribuída dá à rede para além da energia elétrica, isso não existe, a gente sabe que a geração distribuída ajuda a reduzir perdas, ajuda a postergar investimento em geração, em transmissão, em distribuição, alívio em subestações, em transformadores, em alimentadores, ajuda a reduzir também a demanda de energia elétrica no horário de ponta do sistema, no horário de pico do sistema, que não é mais no período da noite, agora é no período do dia, os recordes do operador nacional são por volta das, entre meio dia e 4, 5 horas da tarde, normalmente esse recorde é mais ou menos 3 horas da tarde, né? Então, esses benefícios todos, mais os benefícios sociais, mais os benefícios ambientais, precisam fazer parte da análise. Essa, inclusive, foi a mensagem de muitos dos deputados, tanto na Câmara, quanto no Senado. Pergunta que eu recebi aqui, então, que vai ser a nossa final. qual a previsão de resposta a respeito da prorrogação do prazo para contribuições? Então, a ANEL tem, do ponto de vista regulatório, na verdade, prazo até o penúltimo dia, vamos dizer assim, para fazer esse processo de divulgação de uma mudança, por exemplo, no prazo de contribuições. mas eu vou dizer mais também, eu vou dizer que numa possibilidade que eu tive de conversa com um dos diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, ele disse, e isso é verdade, eu confirmo essa informação porque eu participei já de várias audiências e consultas públicas, e isso é verdade, ele disse que mesmo depois do período de recebimento de contribuições, mesmo depois do período de análise, porque lembre que depois de receber as contribuições tem análise de contribuições, e aí esse tema depois é pautado numa reunião de diretoria pra ser votado. Durante esse processo todo, a ANEL não se fecha ao diálogo, isso é verdade. Então, essa sensibilidade de que a ANEL tá aberta ao diálogo, eu queria deixar essa mensagem pra vocês, porque foi o que eu senti efetivamente desses momentos nas audiências públicas com o diretor Rodrigo Limpe, acredito também que hoje foi sentido por quem participou ou assistiu a audiência no Senado, então eles estão sensíveis de que é importante ter esse diálogo com o setor e buscar não só ouvir o setor, mas buscar incorporar contribuições do setor no nosso andamento desse processo regulatório. Então, a gente vai trabalhar muito pra que a gente consiga trazer boas propostas técnicas, também do ponto de vista econômico, porque não adianta a proposta ser linda tecnicamente e não fechar do ponto de vista econômico pro mercado e a ANEL entende que é preciso que as propostas tenham competitividade pro mercado, por isso mesmo a gente acha que a Alternativa 5 não faz o menor sentido, payback de geração remota com a Alternativa 5 23 anos, gente, isso é acabar com a geração remota, né? E a geração remota tem a geração compartilhada, por exemplo, que leva energia solar fotovoltaica para pequenos consumidores, para pessoas que moram em apartamento, também pra quem mora de aluguel, pra empresas que também alugam os imóveis e que não vão colocar um sistema no telhado de um imóvel alugado ou uma casa alugada, então é preciso efetivamente buscar uma alternativa que não inviabilize a geração compartilhada, ela é importante pro Brasil e pra democratização, não só da energia solar, mas algum dos colegas ali mencionou também a energia do biogás, eu diria biomassa, eu diria eólica, eu diria pequenas centrais hidrelétricas, CGHs, em especial, também que podem fazer uso da 482 e outras que eventualmente podem surgir, quem sabe se aí no futuro a gente não vai ter outras opções renováveis querendo participar da resolução normativa 482, então esse ponto precisa avançar. gente, pelo horário a ideia aqui era fazer uma flash live pra vocês com informações eu queria pedir o apoio de vocês pra gente passar essa sensibilidade aí pro mercado que tá na ponta então eu sinto que nesse processo e nessa semana intensa que a gente tá vivendo a ANEEL está finalmente começando a ouvir o setor e o mercado essa é a sensibilidade que eu queria passar pra vocês então a gente percebe que tá havendo um processo de abertura de diálogo que é muito importante pra gente conseguir avançar nesse nosso trabalho então eu queria pedir a vocês o apoio pra gente continuar avançando nesse trabalho positivo inclusive convidá-los pra participarem das nossas reuniões de grupo de trabalho da Bessolar em que a gente tá debatendo tecnicamente e economicamente financeiramente esse tema da micro e mini geração distribuída por favor se envolvam o engajamento de vocês da equipe de vocês é fundamental aqui o pessoal tá pedindo ali Silvio Queiroz salva a live pra gente poder ver depois vamos salvar a live essa é uma é uma ação que a gente sempre faz aqui na Bessolar é disponibilizar o material a informação e o conhecimento pra vocês pro mercado agradeço a Ana Ebel que tá participando obrigado Ana Ebel pela presença Carol Miranda o Thiago pessoal queria agradecer todos vocês passem a informação adiante ao mercado né estamos dando passos pra frente a Nel está se sensibilizando querendo conversar com o setor pra que a gente possa avançar então vamos adiante obrigado a todos aí pelo apoio vamos em frente trabalhando pela energia solar fotovoltaica información para poder